Agora, vamos continuar aqui falando do setor policial, porque você sabe que as ocorrências não param, né? A polícia tá o tempo todo trabalhando, a polícia tá o tempo todo correndo atrás, a polícia não para 24 horas na rua pra tentar conter aí a bandidagem. Mas não só isso, viu? O trabalho da polícia é fazer esse trabalho ostensivo, também de orientação. E foi o que aconteceu ontem à noite. Tem o vídeo aí já no ponto, meu diretor? Aqui dá um... Olha aí, gente, olha o que aconteceu. Esse vídeo foi registrado ontem à noite, ali na Capitão Olinto Mancini, né? Perto do Cristo. O que é isso? Olha, aproximadamente, olha, mais de 200 pessoas. Isso aí foi registrado em frente a uma casa noturna, na Capitão Olinto Mancini, ontem à noite. A polícia recebeu a denúncia, foi até o local. E aí, quando chegou lá, como tava em frente a uma casa noturna, porque tinha mais um... Esse tanto pro lado de fora e mais um tanto pro lado de dentro. Entendeu? Meu Deus! Aí, a polícia esteve no local, isso é próximo ali, né? A região do Cristo, perto, próximo do Cristo ali. Então, a polícia esteve no local, conversou com o proprietário ali do estabelecimento comercial, fez a orientação, disse que não tinha condições daquilo continuar, porque, enfim, ainda estamos em pandemia. Como o proprietário do local aceitou fechar o estabelecimento comercial, então, houve apenas orientação, não teve um registro de ocorrência ou uma multa, por exemplo, pro proprietário. A gente não pode esquecer, né, minha gente, que ainda estamos em uma pandemia. Ainda tem vírus circulando e o coronavírus tá passando por diversas mutações.